As marcas da paixão Uma fruta que se finda num caroço Vai-se a lua, fica aos dedos Vai-se o ouro e vem o anel Passa a lua, passa a estrela Passa o dia, fica ao céu Ouça os homens, vem a história Vai-se a água, fica ao chão Vai o medo e fica a vida São as marcas da paixão Mota, que negócio é esse, hein? Você deu ordem pra eu não entrar aqui? Absolutamente, são normas da casa, só isso Tudo bem, Marília, tá tudo bem Obrigado Pode fechar a porta, obrigado Ah, mas agora que eu entendi Será com medo, Mota? Será possível que você esteja fugindo? Da acusação de estar envolvido no assassinato do Jorge Viu como eu sou bem informada? Eu sei tudo sobre você Eu sei quem está enchendo a tua cabeça com essas ideias É aquele delegado lá do Nordeste? Aquele que fazia parte daquela quadrilha? Hein? Que pra livrar a cara dele, está acusando o advogado do Jorge Maia Mas eu imaginava que seria mais ou menos isso Sabe por quê, Mota? Porque você Você não tem coragem De mandar matar ninguém Você não tem coragem pra isso O seu perfil é É perfil de trambiqueiro Olha, eu Eu não sou obrigado a ficar escutando as tuas ironias, tá ok? Vamos nos ater aos negócios Eu gostaria que você Me assinasse essa petição de ação Calterada e enrolamento de bens Não, não fala assim comigo, vai Traduz o que você está falando Não entendi nada É uma eliminar Pra você entrar em posse De 50% da fazenda E dos bens do Jorge Maia Bom E o que que você precisa pra conseguir isso? Fotos, documentos, papéis Tudo aqui Tudo que possa provar a tua relação estável com o Jorge Maia Apesar de não ser casada Aliás, a coisa melhor seria ter uma Uma cópia daquele testamento que ele fez a teu favor Você sabe muito bem que eu não tenho mais esse testamento Mas eu, como homem precavido Tem o original O que você tinha era uma cópia Bom E Quanto tempo leva pra eu Pra eu ter essa liminar nas mãos? Aliminar Que te concede 50% É praticamente imediato Agora a anulação do testamento É mais demorada Sim, mas Mas Eu Dentro da fazenda Dona de 50% Eu não me incomodo de esperar E enquanto isso Bota Manda servir um suco pra mim Uva De preferência Uva Lá se vai o meu amor Lá se vai o meu amor Leal Lando Da grande saudade Na asas de um avião No horizonte A proteína Na liberdade VIVIANCE Felicidade, cidades de outro sertão. Olha o Diogo, Valtinho. Tô vendo. Eu vou lá falar com ele. Vá sim. Enquanto isso eu vou ver a Isa e as crianças, tá bom? Eu vejo a hora deles voltar lá pra fantasia. Vai lá, filha, vai. Vou no deserto criar um jardim No oceano fundar um país E num futuro feliz eu só penso em voltar Felicidade com o vento da vida Que voa nos braços de uma vez Diogo, desculpa ter vindo assim, mas é que eu tava preocupada por demais. Não fica triste. Eu acredito em você. Eu sei, Guida. Só a desmiolada da tua irmã é quem tem em não aceitar. Como você mesma disse, eu não tinha por que mentir. Se o tio Jorge depositou aquilo na minha conta, é meu. Eu juro que... Quem te conhece Sabe que você jamais faria uma coisa dessas. O brinquedo da nossa alegria Você é um amor mesmo. Diogo, eu... Eu vim até aqui porque eu queria que você desculpasse a Sinta. É que ontem ela tava arrasada por demais, Ela teve que vender o carro da vó Marita, A mãe dela chegou de Paris, enfim, milhões de problemas. Ida, eu cansei. Pra mim acabou. Ela vive me acusando de estar atrás dessa herança. Joga isso na minha cara mil vezes. É a primeira vez que a Sinta tem que enfrentar alguma coisa acima das forças dela. Por favor, tenha paciência. Ida, não vamos mais falar sobre isso. Vamos dar um passeio? Que voa nos braços de uma pessoa Que a gente não pensa em deixar Tarde de vento nas flores do mato O tempo levou seu retrato Deixou os meus olhos Toma, comadre. Experimenta. Ah, vale. Foi Beto quem mandou. Mataram a leitona na prefeitura. Toma. Ai, tô até enxovada. Não quero. Já disse que não tem vontade de nada. Não tem vontade de comer. Não tem vontade de nada. Me deixa. Me deixa, por favor. Vá. Por que é assim, não? Logo as coisas se ajeitam. Ah, é? Se ajeita? Se ajeita como, Zefinha, hein? Se ajeita como? Tu não tá vendo como é que as coisas estão? Eu tô aqui sozinha. Sem marido, sem filho, de uma hora pra outra. Sem pensar que as coisas podiam ser pior ainda, meu Deus do céu. Ô, Temas, o que é que tu tá fazendo aqui, menino? Tu tinha que tá légua de distância. Calma, calma. Tu tinha que tá fugindo, meu Deus do céu. Por que que tu tá fazendo aqui, né? Calma, calma. Escuta. Presta aí, mamãinha. Eu vim aqui pra uma boa notícia. A polícia não tá atrás de mim, não. Mas como não? Tu não tava com a camisa suja de sangue que eu mesmo enterrei lá no quintal? Sim, Tia, Zefinha, eu sei disso, só que o que aconteceu foi outra coisa. Eu não sei porquê o cabra ruim encontrou uma outra versão lá na polícia. Sim, ele disse que o Benito, o que aconteceu com ele foi um acidente. Que ele bebeu demais, que encheu a cara e caiu aí em cima de umas garrafas. E foi isso que aconteceu. Ah, troco de quê? Queria livrar sua culpa, Dimas? Ele não vive ameaçando de acabar com vocês? Eu, você não tá percebendo, Zefinha? Ah, é isso que esse desgraçado, esse demônio quer. Ele virou, mexeu, fez o que queria, foi pra lá, foi pra cá e agora tá com os teus filhos na mão. É Guida, é Abel e agora tá com Dimas. Esse homem é tinhoso, que sol. Mas tem um porém, que ele tá metido a ser chefe político. De repente não fica bem, tá metido no meio de arruaça, não é? Quem sabe ele resolveu abafar o caso. Aliás, as eleições tão chegando. Meu Deus do céu, não é nada disso, não é nada disso. Eu tenho certeza que não é nada disso. Esse desgraçado foi pra São Paulo pra se unir a Dete, pra ficar contraguida. Já conseguiu levar meu Abel pra São Paulo. E agora, levando meu Dimas da cadeia, ele vai querer o quê? Ele vai querer a troco, não é? Calma, maninha. Calma, calma. Esse cabra não é tão poderoso assim enquanto se pensa, não. E tem mais, eu tô aqui do lado da senhora. Ah, meu filho, de que adianta? Você tá aqui do meu lado, de que adianta, meu Deus do céu. É tanto sofrimento em minha vida, é tanta coisa. Ô, dona Márcia, por que não se lembra dessa cara aqui e me leva de uma vez? Dessa vida, ela ganha essa, dessa vida, amor. Vamos lá, vamos ali? Vamos. Você não fala isso nem de brincadeira, mulher. Quer matar teu velho de tristeza, quer? Então, por que tudo que eu falei, tudo que eu disse... Eu não fui de novo, mulher. Eu aqui não soube entender, eu não entendi. Só depois do que aconteceu contigo, mas é que eu fui me tocar. Oh, amor de Deus, não acabou isso. Então, minha filha, flor de maracujá, você que tava com a razão, esse condenado que queria era separar a gente. Mas quanto mais ele fizer, eu te juro, mais junto a gente vai ficar. Você vai ficar comigo? Tu não vai mais ir embora, não. Não vai mais ir embora, fica comigo. Oh, meu Deus do céu, que cartura que tu me deu. Que desespero, meu amor. O almozinho já tá quase tudo prontinho, viu? Fiz arroz pra você, tô fritando aquele peixinho que você gosta. E agora eu tô aqui me esmerando na salada, né, amor? Sabe que não é meus dotes, é... São outros, né? Eu queria te ajudar, mas eu tô muito cansado, viu? Oxe, eu tô com tanta fome, criança, tô com tanta fome. Oxinho, bichinho. Ai, meus pés. Quase quinta. Tá cheio de bolha. Não tá na carne viva. Tem que fazer esse amor, amor. Eu vou fazer, tipo, não se preocupe. Ai, criou as minhas costas. Pai do céu, e a minha barriga, então? Se enjoo, porque não passa. O cheiro que é isso? Cheiro? Tá queimando alguma coisa. Ah, sou, 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 sou. Só que raiva. Olha, olha, olha. É o meu arroz que eu fiz com todo carinho pra você. Ai, oi, meu Deus do céu. Queimou. Queimou, amor, que não dá nem pra comer nada. Eu não levo jeito pra isso mesmo, não tem. Olha, mas tem umas coisinhas bem gostosinhas. Sabe o que eu vou fazer pra você? Uma delícia de comida que você vai babar. Agora olha pra mim. Olha pra mim com o seu lindo jabuticaba e me diz, vai. Que que você tem que você tá assim, tão tristone, tão pensativo. O que que foi? O que que é? Eu tô mesmo, Creuza. Eu tô, tô pensativo. Olha, eu peguei o ônibus errado, Creuza. Eu fui parar numa lonjura, Creuza. Numa lonjura que você só vendo. Olha, eu andei, Creuza, andei pra caramba, mas andei. Oxe, que pior de tudo, Creuza, que eu não tinha um tostão furado nesse bolso aqui, ó. Creuza, tudo, tudo nessa vida, Creuza. Preciso do tal do dinheiro, o maldito do dinheiro. Ah, Creuza, olha, eu não tô aguentando não, viu? Chega. Eu acho que eu não tô aguentando mais viver em cidade grande. A minha vontade, Creuza, é sumir daqui, viu? Pelo amor de Deus. Sumir. Abel, olha aqui pra mim. Você é um homem agora. Um homem. Você tem que ter paciência. Você tem que ter calma. Eu vou servir uma comidinha pra você depois. Eu vou colocar você pra deitar. Você vai relaxar, vai descansar, meu amor. Você precisa ter paciência. Paciência. É isso. Paciência, Creuza. Olha, eu aguento tudo, Creuza. Eu aguento tudo, tudo. Mas uma coisa... Olha, é uma coisa que tá... Que tá me incomodando, que tá me aperriando aqui dentro, sabe? Eu tô arrependido, Creuza. O que que é? Eu tô arrependido de... De ter dado aquela estátua de manhã pro seu Tenório. Mas por que, meu Deus do céu? A estátua foi feita por você, é uma coisa digna, é uma coisa correta. Ele, ele pagou muito bem. E depois com esse dinheiro é... É que a gente vai viver em uns diazinhos ainda bem. Eu sei, Creuza, eu sei, Creuza, mas... Olha, eu tô desconfiado, eu tô desconfiado que ele... Que ele vai fazer alguma coisa, que ele vai provocar isso lá em casa. Ele vai levar lá em casa, entendeu, Creuza? E Paim, Creuza? Paim não vai deixar por mim, não esqueça pra mim que ele é esquentado. Eu sei. Ó, Creuza, que Deus o livre, porque... Se acontecer alguma coisa lá... Oxe. Olha, eu não vou me... Eu não vou me perdoar, não, viu? Eu não vou me perdoar mesmo. O que eu penso é que você agora... Tem um filho. Aqui, ó. Nessa barriga. E que você tem uma família. Uma família que é tua agora. Você é um artista que tem talento, que Deus te deu. Você vai ser famoso, você vai ter sucesso. E você é uma pessoa de bem. E é dessa família que você tem que cuidar agora. Mas sucesso, Creuza. Sucesso à custa dos outros. O quê? É, Creuza, é. Creuza, não foi isso que eu aprendi, não, viu? Olha, chega. Chega, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer mais escultura, não. Isso não está levando a nada. Chega mesmo, sabe de uma coisa? Você... Essa aqui foi a última que eu fiz. Pare! Você largue! É minha! É a primeira que você fez. Você já está nervoso. Você nunca vai fazer sucesso à custa de ninguém. Você já é sucesso sozinho. Você é bom. Meu Deus. Meu Deus. Eu preciso dar um jeito mais. Meu Deus do céu. Ô, Creuza, eu estou com fome, viu? Eu já vou lhe servir a comida. Uau, o que é isso? Não são a Jorge Marinalva? Peraí, peraí. Jorge Marinalva? Creuza. Você vai parar com isso que... Não, você não ia devolver, Creuza. Eu vou lhe explicar. Então explica. Vai. Explica. Será possível? Será possível que eu estou... Eu estou sendo considerada doida, louca, maluca até pelo homem que eu amo? O que que é? Eu estou sendo chamada de lata pelo homem que eu amo? Que eu vou botar um filho no mundo? Oh, Creuza, essas joias aí, que você está vendo, é herança da minha família. É herança da minha avó. Minhas. E você, agora, para ter o meu perdão, vai imediatamente pegar esse telefone e ligar para o meu pai. Porque eu provo. E você me deixou muito triste. Mas muito triste mesmo. Tá, Creuza. Triste. Ligue. Vai ligar. Pode. Pode. Qual é a Júlia? É que iria administrar a empresa sozinha agora? Bom, você tem vocação para administrar a massa falida. Mas já que correu para implorar o perdão da amiga, eu espero tudo. Eu não posso dizer que eu fui enganada, Silvio. Porque eu sempre soube que você não prestava. Mas que fosse ordinário a esse ponto. Quer saber? Eu tenho certeza que o César não se matou. Começar com essa ladainha de novo, é? Se desconfia de mim, vai na polícia. Vai até na polícia. Eu tenho uma carta dele confessando tudo. Eu me perdoo, Silvio. Eu me perdoo. Eu me sinto tão culpada quanto você nessa morte. Eu não me perdoo. Porque eu não saquei que você não se detém diante de nada. Cara essa boca, Júlia. E assuma o que fez. Foi você que me propõe à sociedade. Esqueceu que me deu cobertura no caso do dito? Não. Não, eu não esqueci. Me arrependo demais. Mas eu vou tirar sua máscara, Silvio Ramos. Nem que para isso eu tenha que me arruinar. Pensando bem até que foi uma boa desistir da sociedade. Eu não conhecia esse seu lado emocional, Júlia. Você é chegada num drama, hein, ratinha? A vontade que eu tenho é de te matar, Silvio. Mas antes eu vou contar para todo mundo que você não está paralítico. Que foi tudo premeditado. Para afastar a Olga e pegar aquela maldita procuração. Não adiantar nada. A Laura confia em mim. Tanto que ela me deu plenos poderes. Ela não vai me afastar da empresa. É, Júlia, você escolheu o lado errado. Ela está pronta para detonar com a filha. Eu não acredito. Eu não acredito. É mentira. É mentira sua. É mentira. A Cíntia está que nem uma louca vendendo tudo o que pode para poder enfrentar os credores. Sabe lá o que é isso? A Maidara não vai ter nada com isso. Não está nem preocupada. Esqueceu o que, burrinha? E na hora certa eu vou dar o meu apoio e a minha força. E ainda a Olga Melo Pontes vai ficar me devendo obrigações por causa disso. Levanta daí, Silvio, seu desgraçado. Levanta daí. Esse rombo na construtora que me deu foi você. Levanta e assume isso. A vontade que eu tenho é de te matar e eu não sei porque eu não faço isso, Silvio. Mara, Júlia. Chega. Você conhece os meus limites. Agora puxa o teu carro aí. Sai daqui agora. Não me enxerga, papai. Apesar de Deus que você conseguiu trazer o compadre e eles fizeram as pazes. Eu já estava até me sentindo culpado. Me serve. Olha, se aquele cabra desgraçado achou que um dia ia separar meus pais, ele estava muito enganado. Caiu do cavalo. Eu não ia deixar mesmo, né, tia? Você já viu só a felicidade de manhinha? Até deixou o almoço que a pessoa fazia nas suas costas. Porra, filha, desculpa. Desculpa. Imagina que eu comecei lá no conversei com o Zé. Grudou alguma coisa na panela, foi? Você vai errar, não. Com mais que eu já dei um jeito. Se quiser esperar vocês, não é? Vixe, 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 vixe. Eita! Que essa volta pra casa me deu um apetite. Volta pra casa, é? É. E aí, comisco, mas como é que é? Vamos ter comício hoje, hein? Pois é, precisa ver só o seu prefeito. Tá num chamego só. Por que que andou aprontando, hein? Não, ele chamou os amigos dele pra me acompanhar cantando. Tem sanfone, tem viola. Ele tem até um pessoal de teatro. Vai fazer uma apresentação lá pro povo. É. E o discurso? Já preparou o discurso? Eu já preparei o meu, né, meu irmão? Ah, chega de discurso, pá. Ué, deixa eu falar. Imagina, pá. O povo não aguenta mais esse tipo de coisa, não. Quanto menos se falar, melhor. Hum, não tem mais. Não adianta ficar prometendo coisas que não se pode cumprir. Eu acho que a melhor coisa que tem que fazer agora é... O senhor apresenta, Tia Zefinha diz lá umas meias palavras, e aí já começa a cantoria. Ivan Marvão, você já preparou o seu discurso, é? Eu não sou de conversa afiada, não. Você sabe, compadre. Eu vou dizer três coisas. Vou falar de três coisas que eu vou fazer pra melhorar. A saúde, a educação, e trazer muita alegria pra esse povo, não é não? Alegria. É isso aí. Essa gente tão sofrida aqui do sertão. É isso aí. Não sabe? É desse jeito, desse jeitinho mesmo, que a gente vai conseguir mudar a cara desse sertão, dessa terra toda aqui. Chega de gente sofrida. Chega de gente carente. Ah, bonito, bonito. E, ó, Zefinha, você sabe como ninguém alegrar o povo dessa terra, viu? É só ali, ó, abrir as cantorias e recolher os votos. Ah, meu Deus, escuta aqui, a conversa tá boa, Zefinha já terminou meu almoço, mas, ó, requer é o caboclo, esse comício tem que ficar atinindo, a gente tem muito pra trabalhar, vou me trocar. E eu também. E nós vamos é comer. Tá bom demais, pai. Tá muito bom esse feijão, né? Vou pegar mais salada. Vai lá. Olha aqui, seu mau caralho. A próxima vez que eu ouvi você dando uma entrevista acusando o César, eu sou capaz de cometer uma loucura. Loucura quem cometeu foi o seu amigo, Cíntia. Eu que eu pude ter pulado fora, no entanto, eu tô aqui, segurando firme. E o que eu ganho com isso? Porrada. Sua, da Júlia. Mas é muito cínico, não é não? Eu ainda vou descobrir por que você não desiste dessa construtora, Silvio. Sim, porque deve haver algum motivo muito importante. A gente não tem mais dinheiro, não tem nada pra você roubar aqui, a minha mãe não tem mais um centavo pra te dar, por que você não some? Cíntia, Cíntia, eu não empreendo a bens materiais. Eu sou capaz de penhorar o meu apartamento pra te ajudar a salvar o que sobrou. Que absurdo. Você sabia desde a semana passada que a construtora ia ter os bens bloqueados pela justiça e que a gente não pode vender nada que seja da empresa. Por isso mesmo, eu posso não pegar muito no apartamento, o que eu pegar no apartamento pode ser pouco, mas pelo menos vai dar pra calar a boca de alguns credores, sem contar algumas economias que eu tenho lá fora. Economias? Isso é o dinheiro que você roubou da Melo Pontes. Olha, cuidar com as acusações levianas. O que eu estou te propondo é um negócio limpo. Eu sei que vocês não têm dinheiro, que vocês estão numa draga só, pera um pouquinho aí, pera um pouquinho aí. Você está querendo dizer o que, Silvio? Hein? Que o dinheiro que você roubou da nossa empresa é suficiente pra poder pagar as nossas dívidas? É isso? Calma. Fala baixo. Abaixa o tom. Eu estou te propondo uma outra coisa. Eu sei que vocês não têm dinheiro, moeda corrente. Muito bem. Nós podemos falar, pensar em outra coisa, tipo, ações majoritárias, controle acionário. Mas você é muito canalha. Quando você entrou aqui, você não tinha nada, Silvio Ramos. A única coisa que você tinha de ser era um carro velho, caindo aos pedaços. Opa, opa. Pega leve, minha jovem. A sua mãe ainda me curte muito. Aliás, ela esteve ontem à noite no meu apartamento e pediu para eu não sair daqui. A procuração ainda é minha. Lembra? Eu vou te matar. Eu vou acabar com você. Calma, Silvia, calma. Calma, calma. Para. O que é isso? Dois mulheres lindas querendo me matar? Não liga. Será que eu estou com essa corda toda? Não liga, Silvia. Não liga. O que ele quer tirar você do sério? Para. Me larga. Você também, Silvia. Me larga. Está vendo por que você me traiu? Está vendo onde você ajudou esse cráculo a levar sua insulha? Está vendo? Menina, menina. Seu grande defeito é pisar nas pessoas que gostam de você. Ela ameaçou me matar por sua causa. Sabia? Em compensação, o que ela ganhou com isso? Maior, Carol. Lamentável, bela. Lamentável. Lamentável, bela. Você já ouviu falar em pescotapa? Escreve aí, sujeito. Vai, vai. Escreve aí, velho. Escreve aí uma carta para sua mulher. Para caprichar, hein? Para caprichar. Escreve que... Escreve que está tudo bem com você. Que você passou lá por causa que... Você estava com sardade do teu violão e você teve que pegar, né? É, mas... Escreve, vai escrevendo. Isso. Só que... Não vai dar uma despertinha, não, sujeito. Estou de ouro. Escreve. Escreve. Assim te abrigou com o Diogo Assim te abrigou com o Diogo Eu adoro esse sujeito Adoro, adoro, adoro Chega, rapaz. Chega, rapaz. Chega, rapaz. Escreveu muito aí. Aqui. Não tem escrito tanto assim, não. Viu? Droga. Quem é esse Lauro aqui? Quem é? Quem é? É meu pai? É meu pai. É meu pai. Não sei. Quanto é uma coisa que posso dizer, né? Sabe que eu não gosto de forró, não. Não gosto, não gosto. Toda vez que eu vou lá, eu só fico olhando, sabe? Fico olhando de errada, ficar aí quebrando, assim, mexendo De lado pro outro, ficar balançando, assim. Parece que vai repartir tudo no meio. Eu praticamente não gosto muito, não. Não gosto. Eu vou lá pra eles. É, tá na hora de dormir. Aí que menino. Vamos dormir? Pou um cadinho d'água aqui pra você. Ou você quer uma ou duas hoje? Uma só, né? Abre a boquinha, abre. Abre a boquinha, rapaz. Vai. 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 Você vai ficar triste, não. Daqui a pouco eu volto. Eu já dei as pilas possíveis, que você vai de hoje mesmo. Relaxa. Eu já volto. Eu já volto. Ah, Silvio Ramos, eu não descanso enquanto não vingar a morte do César. Ele amava a vida, tinha muitos sonhos, muitos planos, não ia se atirar daquela janela. Mas eu vou acabar com você, senhor. A água fica no chão, vai o medo e fica a fila, são as marcas da paixão.